A quarta edição da Flimo, a festa literária de Morretes, já tem data e está chegando entre os dias 25 e 27 de agosto. O litoral do estado celebra a literatura, mas também promove oficinas, lançamentos de livros, apresentações de teatro e shows musicais. E para falar sobre todos os detalhes, nós recebemos aqui no estúdio a Ana Rupfer, diretora da Flimo. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, obrigada. Ana, quarta edição já. Podemos dizer que é um evento que está se consolidando, já consolidado no nosso litoral? Com certeza. A gente entendeu que existe essa demanda na região por um festival que celebre a literatura, que celebre a palavra, que celebre as histórias, que honre as nossas histórias, nossas memórias. Acho que é um espaço muito importante de festividade, e que as pessoas, tanto da região quanto até de Curitiba, que costumam descer lá para Morretes, começaram a abraçar. E a gente sente que agora não dá mais para não fazer. É consolidado, né? É uma desculpa que a gente arruma para ir para o litoral e poder aproveitar tudo que ele oferece, e ainda mais essa parte cultural, que é tão efervescente lá, né? Super, super. E a gente sente que em cada região ferve alguma linguagem, alguma proposta, e Morretes está se consolidando nesse lugar da literatura, né? É, tanto abraçado pela população, né? Da cidade mesmo, das crianças de lá, como também pelo pessoal em torno, né? E por falar em criança, a gente tem que destacar, né? Que no ano, na edição passada, vocês tiveram uma programação super especial para elas, que vem com mais força nessa edição, então, né? Sim. A gente, a produtora que faz a Flimo, ela tem uma tradição muito forte de trabalhar com cultura e infância. Então, olhar para a programação infantil, para a gente é algo muito importante, né? E é muito pensado e delicado, né? Então, a gente vem aprimorando nessa programação infantil desde a primeira edição, e nessa quarta, a gente consolida esse lugar, né? Nessa programação da Flimo, esse lugar de importância, né? A gente vê esse espaço das crianças como um espaço de destaque dentro da programação, tanto no que a gente traz, né? Como proposta, porque a gente tem shows, espetáculos, oficinas, contação de história, quanto também na parte educativa, né? E a gente, esse ano, a gente formou uma equipe com pessoas de Morretes, e a gente está elaborando essa proposta educativa e cultural para o dia do evento, junto com as pessoas de Morretes. Então, é um evento feito com a cidade, né? E isso, para a gente, é muito importante. Porque valoriza a cultura local, essas tradições também, né? Que o pessoal do litoral conhece bastante, mas para a gente que é aqui de Curitiba e região metropolitana, acaba ficando um pouquinho mais distante, né? Com certeza, né? As pessoas querem fazer o evento com a gente, né? As pessoas querem participar das coisas que a gente propõe. A cultura, ela precisa se deixar atravessar pelas pessoas, né? Não pode ser simplesmente algo que a gente propõe e espera que as pessoas cheguem, né? A gente precisa fazer junto. E a Flimo tem muito disso, assim, dessa construção coletiva com a cidade. Representatividade, né? Completamente, completamente. E até nesse lugar, né? Que eu falei da importância da infância, a gente tenta trazer sempre para as mesas literárias, né? Que é a programação principal, debates sobre a infância, né? Sobre a literatura para a criança. Então, também nesse lugar, a gente deixa em destaque, né? A infância no evento. A gente está falando da programação. A gente já pode falar sobre alguns nomes. O que vocês estão reservando aí para a gente, para esses próximos dias? Com certeza. Esse ano, a gente decidiu concentrar a programação literária das conversas no sábado do evento, né? E a gente tem três mesas incríveis, assim, debatendo um pouco sobre essa passagem do tempo e a nossa relação, né? A fricção do tempo nas nossas vidas. Como é que a gente lida com ele? Então, a gente traz de manhã um debate sobre a infância. E a gente traz como convidado o Flávio de Souza, que é criador do Castelo Ratimbum. Que é escritor, que é roteirista. Enfim, um grande nome da cultura infância. Mediado pela Samara Rosa, que é contadora de histórias. Aí, de tarde, a gente vai falar de juventude. Aí, a gente traz Marcel Malê, junto com Kenny Rogers, mediado por Gisele Eberspacher. E, de noite, a gente tem um grande nome da literatura nacional, que é a Michele Verunschke. Que ela é ganhadora do Prêmio Jabuti, Prêmio Oceanos, Prêmio São Paulo de Literatura. E ela vem com um livro novo esse ano, Caminhando com os Mortos. E ela vai estar lá na Flima para lançar com a gente. Mediada pela Vanessa Rodrigues. Uma programação extensa. Quem está assistindo a gente em casa, quer acompanhar todos os detalhes, até para se programar, para saber se vai sair de casa, vai sair aqui de Curitiba na sexta-feira, se pode sair no sábado de manhã. Como é que faz para acompanhar essa programação? Então, a gente tem um site, flimo.com.br, mas também tem redes sociais superativas lá, trazendo conteúdo e dialogando com ele, que é arroba flimofestival. Vamos só dar um spoiler, porque a gente estava conversando, a gente está falando da quarta edição, mas eles já estão trabalhando na edição do ano que vem, né, Ana? Com certeza. A gente faz a quarta edição já trabalhando na quinta, né? A nossa vontade é mudar a data da Flima para junho. E estamos trabalhando para isso, para conseguir já trabalhar com os projetos educativos que a gente tem super forte na cidade, né? Tem essa programação que a gente divulga, mas tem o que a gente faz na cidade durante o mês, né? E a gente já está trabalhando nisso, assim, para fazer ela sempre maior e mais significativa, né? A ideia é sempre trazer experiências significativas para as pessoas. Tá certo, Ana. Parabéns, que você sempre possa voltar aqui trazendo novidades e falar que ela está cada vez maior. Muito obrigada. Obrigada. Tá aí reforçando, então, de 25 a 27 de agosto tem festa literária de Morretes. Vale super a pena se programar.